TV Cidade, Esporte Cidade, Ginásio Pedrão, decisão categoria sub-14, Copa InterTV de Futsal, Teresópolis, grande campeão e vamos contar a história desse jogo de uma forma diferente agora. Vamos com os autores dos gols do Teresópolis. Começando aqui com o Charles. Vem cá, Charles. Primeiro fala dessa final, cara. Esperava esse placar de 8x2 para Teresópolis contra Candagalo? Caraca, não. Esperava o jogo mais duro, o time deles vindo para cima, o time deles vindo para cima, o time deles vindo para cima, o time foi atacando e foi fazer o nosso jogo. Muito bem, você abriu o placar para o time. Fala aí do seu primeiro gol que nós estamos acompanhando. Olha, foi bonito. Peguei o garoto, peguei o boleiro desprevenido, esteve lá no canto, só isso. Depois eu dei o passo para o Gabriel fazer o gol. Só. Autor de um dos gols, vamos falar com o Gabriel aqui agora. O Gabriel, o Charles fez um, o Gabriel fez o segundo e o terceiro, não foi, Gabriel? Fala como é que foram os seus gols aí para ajudar o time nessa conquista de título. É, foi uma união muito boa do time, todo mundo unido. E todos os gols foram tudo trabalho. Trabalho de bola, sempre tocando, sempre olhando para frente, sempre visando o jogador, o companheiro. E é isso aí. O segundo gol para o senhor, como é que foi? Foi de chute de perna esquerda ou como é que foi? Foi de chute de perna esquerda. Eu não sou desco, sou canhoto. O terceiro, como é que foi? O terceiro também foi, foi de canhota também. Pegou na trave, voltou para mim e me dei de novo para fazer, para botar no cantinho de novo. Tá certo. Aí o Gabriel falando com a gente aqui, nessa conquista do título 3-0. Vamos chegar aqui agora, no Mauricinho. Rapaz, o Mauricinho semana passada pediu música, né? Dessa vez não deu, mas fez um só, mas ajudou o time. Fala do seu gol. É, a bola sobeu para o Denilson. Denilson chutou, o cara, melhor que o goleiro, quase encaixou a bola e perdeu. Eu bati e fiz o gol. O teu gol foi o gol que o cara tirou e se mandou a linha com a mão, foi isso? É, foi que o cara deu uma ponte, carrava muito. Quem chutou aquela bola? Foi o Ademilson? Ademilson, vem cá, vem cá, fica aqui, Mauricinho. Ademilson, como é que foi aquele lance do pênalti, cara? Você já ia comemorar o gol? Pô, velho, eu estava lá na caixa já, o cara chegou em cima da linha, botou a mão e foi expulso justamente. É verdade, rapaz, essa bola ia entrar e o cara salvou e beneficiou o Mauricinho, que fez o gol. Mauricinho, qual foi o principal fator para a equipe conquistar esse título hoje e não passar o sufoco que passou na semifinal? O time veio muito tranquilo, não veio semana passada, veio todo mundo achando que ia ganhar, que o jogo ia ser fácil. Aí a gente sabia que ia ser um jogo duro, acabamos a trama com o Garra e ganhamos o jogo aí. Tá certo, parabéns. Deixa eu falar com o Ademilson aqui, né? Ademilson que fez dois gols, foi isso, Ademilson? Fez o quinto e fez o sexto gol de Teresópolis. Como é que foram os seus gols aí, cara? Poderia ter sido três gols, ele podia ter pedido música, mas o cara salvou em cima da linha. Depois eu vou ver se a gente consegue dar uma brecha no regulamento para ele pedir música, hein? Vamos ver. Ademilson, como é que foram os seus gols aí? Bom, consegui ajudar o time com meus dois gols, é isso aí, treinamos firme, chegamos na final e fizemos o que o treinador pediu como campeão justamente. Esses seus dois gols que nós estamos acompanhando, qual foi o mais difícil? Não sei, não, gol é difícil para todos, todos os gols são difíceis. Teve um ali que a galera falou que a bola não entrou, não entrou, o que foi? Você saiu comemorando, fala pra mim como é que foi aquele lance ali, cara? Entrou mesmo a bola? Aham, eu chapei a bola em cima do goleiro, a bola caiu no cantinho ali, mas foi lá dentro, a bola voltou ainda. Estou acompanhando imagens agora, então você acha que foi gol? Sim, sim. E foi por fora não? Não, com certeza. Porque ele iria fazer três gols, mas o jogador da equipe de Cantagalo salvou em cima da linha, então vamos abrir uma exceção, vamos fingir que essa bola entrou. Tá certo, Ademilson? Então quero ver qual música você vai pedir para a gente acompanhar seus gols. É, minha música vai ser Não Pare Reinaldo Santos. Não Pare Reinaldo Santos? É. Sabe cantar um pedacinho? Mais ou menos. Não sabe não? Mais ou menos, então vamos lá. Não pare, não pare, Deus está no controle. Não pare, não pare, Deus está no controle. Não pare, não pare, Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Ô Jonathan, na verdade você acha que você fez dois, mas na súmula consta só um, cara. Fala do jogo aí dos seus gols. Foi muito bom, foi muito bom por causa dos treinos, a gente treinou bastante pra chegar na final, aí a gente chegou com vitória e eu pude dar um gol pro nosso time, dois gols, mas roubaram um. Deu na súmula lá na súmula, vamos falar com o Arthur, o Arthur que foi beneficiado, teve um gol na súmula pro Arthur, você chutou, a bola desviou, acabou desviando no Arthur, mas foi gol, desviou no Jonathan, mas foi gol pra você na súmula. Fala desse lance aí, cara. Ué, o Adenilson, ele tocou pra mim, eu ajeitei e chutei, aí ele desviou, tirou do goleiro, pegou no contrapé. Mas foi gol teu então? Foi, tá na súmula. Tá na súmula é teu? É. Parabéns. Valeu. Muito bem, vamos chegar aqui, vamos aproveitar aqui, chega aqui no técnico Cid, falando com a gente. Cid, parabéns primeiramente por essa brilhante partida na final, né, uma goleada, 8x2, aquilo que aconteceu na semifinal, serviu de exemplo, acho que foi um bate-papo que você teve com os garotos. Obviamente, além de muito treinamento, e a equipe hoje conquistando essa vitória, sim, contestável, parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Sem dúvida, depois na semifinal bem ruim, né, em que nós não estivemos bem, a gente tem que ter a consciência, não tem jeito. Mesmo respeitando a equipe do Cordeiro, sabendo que tinha uma boa equipe, mas nós podíamos render mais, e isso todos nós sabíamos, né. E pra esse jogo, um foco diferente, né, uma preparação diferente, uma coisa mais direcionada, três treinos na semana, na sequência, quarta, quinta e sexta, em que a gente visou exclusivamente nesse primeiro momento essa decisão. E a equipe respondeu bem, jogou bem, manteve a posse de bola, respondeu como a gente vem sempre respondendo, concluiu os jogos, né. O placar é fruto de uma boa partida, nós fizemos uma boa partida e construímos o placar. O placar fica dilatado, todo mundo imagina que o jogo foi fácil, não, o rendimento da equipe foi muito bom. Nessa competição agora vem a Supercopa, continuar trabalhando, de repente, briscar esse título lá, reunindo todas as regiões. Sem dúvida, sem dúvida, a responsabilidade que nós tínhamos de estar jogando aqui na nossa casa e estar buscando o título, né, e uma equipe que tem uma preparação até maior em função de estar disputando campeonatos a nível estadual, nós respondemos bem essa primeira pressão, né, e agora buscar a Supercopa. Saímos daqui com a responsabilidade de ser primeiro na nossa região, mas com trabalho e acho que tem potencial para buscar lá, quem sabe, o título, né. Buscar quem sabe o título, não, buscar o título, que o objetivo maior sempre é buscar o título. Secretário Municipal de Esportes da Z, Luiz Carlos de Oliveira, Carninhos da Rusca, presente aqui nos Naso Pedrinho, acompanhando esse título aí da categoria sub-14, trabalho de base sendo realizado, Terezópolis hoje colhendo já esses frutos, né, Carninhos? Bacana ver isso aqui nos Naso Pedrão. Ó, isso é um trabalho que já, nós estamos dando continuidade, mas é um trabalho que já começou há muito tempo e tem que dar os parabéns a quem faz esse trabalho com luta de dedicação, para ver a Gisela, ver o Zé como treinador, todo mundo ajudando, isso é importante. Hoje a cidade precisa disso, na categoria de base, para colher frutos amanhã. E hoje teve aí uma excelente categoria de 14 anos aí, passeou, né, bonito, a família, pai, mãe, isso é muito importante e bonito para a nossa cidade. Terezópolis sediando essa Copa InterTV, visibilidade, né? É, foi uma coisa que a gente buscou, né, ia para outro município, mas a pedida até do prefeito, que teve um convênio com eles e o censo para Terezópolis, isso é, hoje, no momento que nós vivemos no esporte, isso é muito importante. Eu acho que o trabalho é muito bem feito, como a gente viu aí, a diferença hoje é um trabalho de um, um trabalho de outro. A nossa equipe, você vê que tinha um trabalho feito dentro da quadra, isso é importante, muito importante. Eu acho que nós temos que dar muito apoio, esquecer outras coisas e dar apoio a essas categorias de base, que é o que nós vamos colher na frente. Acho que foi a resposta de semana passada, acho que semana passada o time foi apático, foi totalmente abaixo do que a gente espera que seja, o que pode ser, e hoje mostrou o que pode ser realmente, né? Acho que até compensou de semana passada, uma final, uma goleada de 8 a 2, é até surpreendente. Mas a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo desde o início, né? Quem pôde acompanhar a partida viu que o time começou muito bem, já com poucos minutos de jogo, já fez o 3 a 0. Então é merecido, muito boa a atuação de todos os jogadores, estão todos de muito parabéns. Como eu venho dizendo durante toda a competição, que era muito importante que a gente chegasse na final, porque ser campeão era consequência, né? Mas eu acho que o Papai do Céu, se eu falo isso muito, o Papai do Céu, o Papai do Céu ajuda muito quem trabalha, né? Quem trabalha com seriedade, quem está sempre tentando acertar, isso não quer dizer que a gente acerte sempre, né? Às vezes a gente erra, mas vai ser muito mais fácil a gente errar por excesso do que por omissão. Então, com certeza, no decorrer do nosso caminho aí, a gente vai errar algumas coisas, né? Mas pode ter certeza que a gente está sempre procurando acertar. Algumas pessoas ficam insatisfeitas, outras ficam insatisfeitas. E às vezes a gente vai lá para baixo, aí vem um e levanta a gente. Eu acho que o trabalho é isso aí. Hoje nós demonstramos o trabalho da categoria, principalmente na categoria de base, que vem tendo feito em Terezópolis já há alguns anos, e que o prefeito Alei e o secretário de esporte, Carlinhos da Rusca, deu sequência. Você está aí, ó. A resposta hoje dentro de quadra, como a final, exatamente como foi o campeonato todo, tirando a semifinal com o sono danado. E em Terezópolis campeão, acho que é muito importante. A molecada está muito satisfeita. Mas é o que eu falo, né? Tem que ter o espelhozinho, tem que continuar fazendo esses campeonatos municipais do adulto, que é o que a criança almeja, né? Hoje é campeão aqui, para amanhã ela ser campeão jogando pelo adulto, não necessariamente numa competição a nível estadual, mas pelo menos a nível municipal, intermunicipal. Então, acho que está aí a resposta para aquelas pessoas que, às vezes, até torcem contra, não acreditam muito no trabalho que é feito na secretaria. E eu volto a valorizar aqui o trabalho dos professores, né? É trabalho muito mesmo. As pessoas pensam que é moleza e não é não. Estão aqui sempre na escolinha, sabe? Nas equipes de base, tudo bonitinho. O Juninho, o Cid, o Claudinho, o Pabllo, a Gisele na escolinha. O Pabllo, tudo agora com o sub-7. Então, a gente acha que esse é o caminho. O Supercopa é o libertador da região, né? São os campeões e vícios de cada região. São oito equipes, se não me engano, divididas em duas chaves de quatro. E o Bial, que é o representante lá da Rê, aí da TV. Então, bom, vamos conversar com o prefeito, ver a possibilidade de fazer aqui. E a gente vai tentar, né? Ver o que a gente pode fazer. O que a gente puder fazer para trazer a Supercopa para cá, a gente vai fazer também. Agora vamos registrar esse momento aí, momento auge da categoria sub-14. O Charleston foi chamado aqui, ó. E agora ele vai levantar o troféu de campeão da região serrana da Copa InterTV de futsal. Irá representar, Terezópolis vai representar a região. E agora ele vai levantar, ó. Vamos ver se vai sair o grito. Vamos ouvir. Terezópolis campeão! Muito bem, vamos encerrar essa matéria de uma forma diferente. Terezópolis campeão, todo mundo vai pedir música. Vamos ver qual música que eles querem pedir para acompanhar os gols dessa conquista da Copa InterTV de futsal. Qual é a música? MC de meia, país do futebol! O flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sei, fui dela, beijo descalço gastando cadela. O dinossalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. Tchau, tchau